Pra você, qual é o maior piloto da história? Pra mim? É, você que viu de muita coisa, né? É, olha, eu realmente, eu reputo hoje a Ayrton Senna. Mesmo? Mesmo. Muita gente fala isso ainda. Eu reputo. Mesmo tendo visto Schumacher, Jim Clark, Proust, Hamilton. O Senna, ele perseguia a vitória. Perseguia o carro, com o carro, entendeu? Incrível. É, não é comum na história você ver dois caras com o mesmo carro e o outro tomando um segundo e meio, né? Verdade. Na classificação, que tá todo mundo com a faca no dente. Claro. Ele falava, ele fazia isso. Ou um desses... O Senna era realmente fora da curva. Fora da curva. Tem um inglês nesse programa aí que fala... Eu gosto muito do Gilles Villeneuve, porque o Gilles Villeneuve foi incrível em muitas vezes que eu vi na pista. O Gilles, o Gilles era... Aí ele falou assim, mas o Ayrton Senna foi incrível em todas as vezes que eu vi na pista. É o nosso... Cara, aquela primeira volta dele em Donington. Sim, aquilo é surreal. Que saiu de sétimo, sexto. É, não lembro exatamente, mas... Passou todo mundo numa volta. É. Molhado. É. Mas, por exemplo, eu vi uma volta do Kimi Raikkonen em Spa. Em Spa não, em... Puta, onde que é aquilo? Silverstone. Ele sai de décimo sétimo pra sétimo. É, mano. Mas décimo sétimo pra sétimo não é sétimo pra primeiro. É, não é. Não é. Por quê? É. É a tua história, né? Exatamente. Eu até entendo porque não virou tão famoso. Mas... E depois do Senna? Dos que você viu? Quem que é o maior? Porque o Senna é um Senna pra você é um alcuncú, né? Porque você acompanhou do início ao fim. Ô, João. Eu não tenho esse ranking de piloto. Tá. Na... Um, dois, três, não tenho. Sim. Não tenho. É uma admiração por vários. Outra coisa. Você preguiar um Fórmula 1 tem que ser muito bom. Fora de série. Fora de série. As forças G em cima de você, e no freio, curva, tem que ser muito bom, cara. Tem que ser muito bom. Então dizer que o cara é barbeiro... Não. Pra mim, não. A não ser o marzepim. O marzepim. O russo lá. O russo, né? Não. Ele era ruim, hein? É muito bom, Bob. Muito bom.